Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma receitinha super fácil e prático de fazer Hoje eu vou estar fazendo com vocês um lanchão meus amores Aqui para o meu lanchão eu vou estar usando queijo mussarela, presunto, um tomate em rodelas meus amores Cebola, tá? A cebola é a gosto meus amores também Também vou estar usando molho de tomate pronto Para o meu lanchão eu vou estar fazendo com esse pão aqui de forma Eu vou estar usando esse pão, mas não vou tirar essa borda dele, eu vou fazer completo Mas se vocês quiserem tirar também pode, tá? E também vou estar usando maionese Aqui nessa forma, nessa forma aqui, eu coloquei a primeira camada do molho de tomate, tá meus amores? Agora eu vou estar colocando a primeira camada do pão Olha só Estou colocando a primeira camada do pão Por cima do pão eu vou estar colocando maionese Vou dar uma espalhada aqui com a minha maionese no pão Agora eu vou estar espalhando meus amores aqui, ó A maionese Agora eu vou estar colocando o queijo e mussarela, meus amores, por cima do pão Agora eu vou estar colocando o presunto Tomate E cebola, meus amores Agora eu vou estar colocando um pouco do molho Agora eu vou colocar a segunda camada do pão, meus amores Do mesmo jeito que eu fiz na primeira camada, eu vou estar fazendo na segunda Eu vou seguir passo a passo Bom, meus amigos, aqui eu coloquei um pouquinho de salsinha por cima Também vou estar colocando um pouco de orégano O meu forno, aliás, já está ligado Já está ali aquecido Vou levar ele lá no forno Assim que estiver pronto, eu volto com vocês Tá, meus amores Bom, meus amigos, eu deixei 20 minutos no forno Olha só Vou cortar aqui para vocês verem como é que fica O cheiro está uma maravilha, meus amores Vamos ver como é que ficou, né, meus amores Aqui, tá quente ainda Olha só isso O cheiro está um absurdo, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou logo deixando joinha Se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo E até o próximo vídeo, meus amores Essa é a melhor opção para um lanchinho do dia Ou então da noite, né, meus amores Beijo e até o próximo